Seu moço Oh, que grande sofrimento Enfrentou pra te salvar Derramou o sangue inocente Somente por te amar Pode ser muito dinheiro Mas não compra a salvação Canjear o mundo inteiro Mas a paz não compra, não Aceitando ele, amigo Terás no céu salvação E além de tudo isto De seus pecados, perdão Riquezas que aqui tu tens Não podes o céu comprar O céu recebe de graça Dinheiro não pode pagar Sangre puro derramado Perdido ali na cruz Alto preço foi levado Por meu querido Jesus Amizado tu foi hoje Vale agora meditar Jesus Cristo está voltando Tem no seu povo buscar Alarido de trompeta Alarido de trompeta Te aviso tu não terás Pois há muito ele disse E como lá não virá Alarido de trompeta Te aviso tu não terás Pois há muito ele disse E como lá não virá A CIDADE NO BRASIL